E quem comenta a importância do agronegócio brasileiro para a economia e as exportações nacionais é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a importância do agronegócio para a economia brasileira. No ano passado, em 2020, as exportações do agronegócio chegaram a 100,8 bilhões de dólares. Um dos melhores resultados da série histórica, só perdendo para o resultado de 2018, quando naquele ano foi atingido um valor total de 101,1 bilhões. Em relação também ao ano passado, ao ano de 2019, houve um crescimento de 4% nas vendas externas do setor. É importante observar que esse aumento no valor total foi devido tanto ao aumento no volume total exportado quanto à melhoria, à recuperação dos preços agrícolas no mercado internacional. O complexo do agronegócio é responsável também por cerca de 80% do superávit comercial brasileiro. E dentro desse grupo, destaca-se naturalmente o complexo soja, que é o carro-chefe das nossas exportações, responsável por mais de 35 bilhões de dólares isoladamente. E para dar uma última informação relevante, em função da Covid e da crise, o agronegócio não diminuiu, ele não encolheu. Pelo contrário, ele aumentou, passou de 20% em 2019, do PIB, para 26,6% em 2020. Ou seja, mais de um quarto de tudo que é produzido no país. Isso é o que tínhamos para lhe dizer hoje. Essa é a nossa informação. Continue conosco e tenha um ótimo dia.